O que é que eu vou entrar agora? Ok Tchau, tchau. Speak. Little piggies just waiting for me to cure them of life. From their perspective, I'd imagine they see things differently. If you hurt them, Zez, I will hunt you down. I bet you will. But first, a little game. Right now, somewhere in Arkham City, there's a phone ringing. I know it's a big place, but you need to find it. Take too long, and I kill these piggies. And don't try anything clever. I had a friend helping me bounce the signal through every relay from here to Bloodhaven. You will never find me. Now hang up that phone and start running. Ring, 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 ring. I think I'm going to ignore this secondary mission. I don't know if I'm going to be able to enter here. I don't know if I'm going to be able to enter here. First, if I don't, Zez will kill his hostage. All right, I'm for this breath. I'm going to go there. Ok I'm going to take my time, Batman After all You took yours Fuck you I thought I would put the title title Now I'm going to put the title title And see what this is Now now I'm going to put it in this shi is out I got the f*** I'm going to put it in this slide Espero well Ok dá para ignorar ali aquela avaliação secundária Vamos ter que ir com o Freeze Onde é que está o Freeze no meio disto tudo Vamos ter que ir por ali sair Quando isso está terminado, o clã vai sofrer Depois Eu não vou falhar, Nora Olha onde é Boa Como esse Ra's al-Boo mantém um segredo ao inferno da terra? O Batman deve ter... Impressivo, Batman Eu confio que você realmente iria voltar Eu sou um homem da minha palavra, Victor Você deveria saber isso até agora Fato do gajo, tudo maluco A fórmula está terminada A fórmula está terminada O processo de bondação parece ser bem sucesso O processo de bondagem parece ser só um sucesso Isto não é hora de negociar. Eu acho que é. O Cão tem minha espécie. Traga-la para mim. Você não quer fazer isso, Freize. Oh, eu acredito que eu faço. Você me trouxe, Nora. Ou você... vai... ...mai. Você está em minha vida. Oracle, Freize está atacando mim. Me dá a telemetria de sua espécie, agora. Não tem problema. Bruce, lembre o que aconteceu na última vez. Não tenta tirar ele em uma luta direita. Ele é muito poderoso. Ok, o pai está pronto. Vamos agora. Eu vou encontrar você. Eu vou encontrar você. Vá. Eu vou encontrar você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falho estrutural Pode ligar o outro imã Golpe silencioso Lançador de cabo Aparilho de naturalizador Jacto para peito Chute planando Ataque para derrubar Janelas e grade do chão Ok Ai dai caralho Falta caralho Freclofenyakítja conosc Nektáraz, alekoni Ah! No! O que é isso?